Mas eu me lembro claramente de quando criança eu vinha, ficava na sala dele, assistia as reuniões dele. Eu cresci na cabine dos aviões com ele e eu assistia ele, me passava alguma coisa, me contava. Então, pra mim, foi uma coisa muito natural me tornar um piloto. Eu liguei pro meu pai quando eu obtive meu primeiro brevê. Eu mandei um fax pra ele com o certificado da carteira. Ele respondeu pra mim dizendo que eu tava muito feliz, que seria meu copiloto com grande prazer a partir daquele momento. O grande desafio quando pilotando uma aeronave é ser super suave, ser musical. É uma satisfação interna, escondida ali, quando você termina o voo e falam, nossa, eu nem senti o voo. O grande desafio quando você termina o voo e falam, nossa, eu nem senti o voo e falam, nossa, eu nem senti o voo. O grande desafio quando você termina o voo. Obrigado.